Música É isso mesmo Thaís, hoje o assunto é bem interessante, afinal de contas envolve férias, envolve família E é claro que você tem que cuidar muito bem do seu automóvel, viajar ou andar pela cidade sem um freio ideal é muito perigoso Por isso, hoje nós vamos conversar com o André, da empresa Reiki Car, vai trazer dicas especiais André, hoje nós vamos falar sobre o que específico do freio? É, muito bem, hoje nós vamos falar sobre trepidação no pedal de freio Por que ocorre tal trepidação no freio? É, geralmente quando isso ocorre, desgastes de discos, cubo de rodas também com empenamento, entendeu? Então, para poder dar um diagnóstico do sistema de freio, você tem que usar um aparelho para poder detectar o defeito Como é que a pessoa percebe que o freio não está legal? Tem algumas pessoas até que usam doenças para classificar o que está acontecendo no cabo para o mecânico, não é verdade? Vocês são meio médicos, alguns médicos dos carros A pessoa chega falando que está soluçando, está com problema, está com mal de Parkinson O que é o sintoma? Como é que a pessoa percebe que o freio não está legal? Ela falou para mim que esse carro estava com soluço no freio O que seria? Quando você freia, o pedal, o volante do carro, ele trepida Parece que o veículo está com desbalanceamento de pneus, né? E eu vou mostrar na prática como isso é simples de se resolver Gente, então vamos conferir de perto todas essas informações junto com o André Cuidado com o freio, vamos lá? Pessoal, olha aqui a ferramenta que não pode faltar em uma piscina mecânica O relógio comparador Sem ele, você não consegue detectar o problema no freio Tá? Então, olha aqui no ponteiro Vamos virar aqui o disco de freio Para ver o empenamento Olha, o ponteiro saiu do zero Tá vendo? Ele já mostrou Certamente o disco está empenado Então, o correto é você retirar o disco e também passar o relógio comparador no cubo de roda Estando o cubo de roda zerado Você pode colocar o disco novo, trocar as pastilhas Trocar o fluido de freio Tá? E o freio vai ficar eficiente E vai desaparecer aquele sintoma que os clientes falam Mal de Parkinson Soluço Meu carro está com soluço no freio Então, o disco empenado ocorre essa trevidação Tá bom? Fica essa dica aí para o pessoal ficar atento Depois dessa dica muito importante do André a respeito dos freios Nós viemos para debaixo do carro Para nós mostrarmos uma peça que envolve o freio também E que é essencial que esteja em perfeita ordem André, que peça é essa? O que você me trouxe para cá? É uma peça importante Ela se chama corretor de plenagem O corretor de plenagem Ele tem que estar em perfeitas condições Olha, não pode de forma nenhuma ocorrer vazamentos A mola que regula Que faz a regulagem Quando o veículo está com carga Ou numa plenagem ele regula a pressão do óleo Então tem que estar a mola no lugar Tudo bonitinho Também como o sistema de cabo de freio de mão Flexíveis de roda Então muito atento a vocês que trabalham com freios Execute um serviço perfeito Porque são vidas que estão sendo transportadas dentro do veículo E para quem está assistindo em casa Qual a importância dessa pecinha? Ela funciona, ela serve para quê? Essa peça, ela seria uma válvula Geralmente o freio, o dianteiro é o que tem mais pressão Quando o veículo, quando você coloca uma carga, um peso Ele vai liberar, a válvula vai liberar mais fluido Vai aumentar a pressão dos freios traseiros É uma peça, um corretor de frenagem Uma válvula que regula o freio Essa peça, somada a outra Se tiver em perfeito estado O freio então está ideal Para a pessoa viajar, passear Enfim, curtir o automóvel com segurança, é isso? Com segurança, é isso Com segurança, é isso Então gente, prestem atenção nessa dica mais de especial Passada pelo André da Reiki Car Vivi Lazo para os 100% motor Passada pelo André da Reiki Car